Música Quero pregar em 2 Samuel, capítulo 7, em 2 Samuel, capítulo 7, que os encontraram? Amém. Então vamos ler, 2 Samuel 7, do 8 ao 16. Agora, pois, assim me dirás ao meu servo, Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fostes soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos, de diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei a lugar para meu povo, para Israel, e o plantarei, para que a habite em seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o afirjam contantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentro da tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em teu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei teu pai, e ele lhe será por filho. E, se vier a transbedir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a que eu te saúdo, a quem te tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Oremos. Senhor Deus, querido, amado, eterno, poderoso Pai, mais uma vez, entramos em tua presença para louvar e agradecer ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por que o Senhor nos guardou durante esta semana. Obrigado por que o Senhor nos trouxe a segurança aqui para a casa do Senhor. agradeço ao Senhor por ter me abençoado durante esta semana pela leitura da tua palavra. Agradeço porque o Senhor tem me dado a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor para os irmãos. Pai, peço-me de mente que o Senhor nos conta atrás da cruz de Cristo, que os irmãos não me vejam, mas vejam sim, ó Pai, a palavra do Senhor que está sendo entregada. Não me deixe de falar nada que venha de mim, mas o que eu falar possa vir do Senhor. Pai, peço-me de mente que decisões possam ser tomadas, que vidas possam ser transformadas, que teu nome seja assaltado. Eu peço e oro agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, se você pegar aqui 2 Samuel, estudamos recentemente, o texto vem falando sobre reis, sobre dinastias. Geralmente quando imaginamos reis, imaginamos tantas coisas, pensamos em obreza, em poder, e vemos aqui que Davi acabara de ser ungido rei sobre todo Israel. aqui em capítulo 7. Davi havia sido vitorioso em suas batalhas desde lá de trás quando era servo de Saul. Davi e sofreram perseguições de Saul, mas foi vitorioso. Com a morte de Saul, Davi foi ungido rei sobre as nações do sul, pois as nações do norte rebelde levantaram os bocete como rei da casa de Saul. e assim instauravam uma guerra civil em Israel. Mas, quando vemos a palavra do Senhor, vemos que a cada dia que passou da guerra, a casa de Saul se enfraqueceu e a casa de Davi se fortaleceu no Senhor. E Davi foi vitorioso. E após o fim da guerra civil, as nações do norte chegaram a Davi e falaram, olha, somos carne da sua carne, queremos servir com você. E Davi foi ungido rei sobre todo o Israel. E assim, o homem segundo o coração de Deus, que havia alcançado a posição que o Senhor já havia lhe garantido, que era de líder da nação. Agora, tendo o Senhor lhe dado o descanso de todos os seus inimigos, assim como a gente viu aqui no versículo 11, que diz desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Davi, querendo agradar ao Senhor, ele queria construir uma casa para o Senhor, uma casa para a Arca da Aliança, o que não estava nos planos de Deus naquele momento. E, usando o profeta Natan, Deus prometeu a Davi uma aliança muito maior do que ele poderia imaginar. Deus lhe garantiu que o seu trono permaneceria para sempre, pois da sua descendência viria o Messias. Hoje, fala-se muito sobre democracia, governos autoritários, governos liberais. Sabemos que há tantos países que entram e saem de crises humanitárias, crises políticas. Temos países que sofrem aflições por perseguições políticas, guerras, tudo por interesse humano. Vemos muito se falar sobre alianças internacionais, relações internacionais, mas eu acredito no que a Bíblia nos diz e ela nos garante que o reino de Cristo será muito maior do que qualquer outro governo humano. A Bíblia nos garante que Cristo governará acima de todo governo e ele será um reino diferente, jamais visto antes. Amém? E com isso em mente eu convido você nesta noite para juntos olharmos algumas características daquele em que o trono será firme para sempre. Amém? E a primeira característica é a natureza humilde do reino. Podemos ver isso aqui no versículo 8 de 2 Samuel capítulo 7 que diz Agora pois assim dirá algum servo Davi assim diz o Senhor dos Exércitos eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosse soberano sobre o meu povo Israel. Amados como eu já disse um pouco na introdução quando falamos de reis quando falamos de dinastias pensamos em riquezas pensamos em poder a gente pensa naquela família separada todo aquele tratamento especial aquele povo tocável mas a vida nos relata que o rei dos reis viveu de uma maneira totalmente oposta disso aqui na terra podemos ver deixe o seu dedo ali em 2 Samuel e vamos abrir lá em Filipenses Filipenses 2 versículos 6 e 7 Filipenses 2 6 e 7 diz assim que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas fez assim mesmo de nenhuma reputação tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens Cristo sendo o unigênito filho de Deus ele poderia ter usado livremente de todo o seu poder para uso próprio para benefício próprio mas sem ganhar nada em troca Jesus se humilhou e esvaziando-se de si mesmo ele tomou para si a forma de ser a forma de homem ele não quis ser como Deus na terra embora fosse mas ele quis estar no mesmo nível que nós no nosso mesmo patamar como servo ele poderia ter usado todo o seu poder para se beneficiar para ter tido uma vida tranquila mas ele escolheu ter as mesmas lutas que nós passar pelos mesmos sofrimentos nem mesmo nascer o nosso semelhante em um lugar vamos dar uma olhada aqui em Lucas 2 Lucas capítulo 2 versículo de 1 a 7 Lucas capítulo 2 versículo de 1 a 7 e aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse este primeiro avistamento que foi feito sendo querido presidente da Síria e todos iam alistar-se cada um a sua própria cidade e subiu também José da Galileia da cidade de Nazaré a Judéia a cidade de Davi chamada Belém guarde isso porque era da casa e família de Davi a fim de alistar-se com sua mulher Maria desposada com ele a qual estava grávida e aconteceu que estando eles ali se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz e deu a luz a seu filho primogênico e envolveu-o em panos e deitou-o em uma manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem amados podemos ver que além de tomar a forma de servo tomar a forma de homem Cristo o rei dos reis ele não nasceu numa família rica ele não nasceu com riquezas ele não ele não nasceu separado do povo mas nasceu sim humilde Cristo não tinha nem riquezas nem fama podemos ver isso em Mateus 13 abram comigo Mateus 13 versículos 54 a 58 peço perdão aos amados são muitas passagens que passaremos nessa noite mas é da palavra de Deus amém? Mateus 13 versículos 54 ao 58 que nos diz e chegando a sua pátria ensinávamos na sinagoga deles de sorte que maravilhavam-se e diziam de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas mas de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas não é este o filho do carpinteiro e não se chama e não se chama sobre Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas não estão entre nós todas as suas irmãs de onde ele veio o escudo e escandalizavam-se nele Jesus porém lhes disse não há profeta sem honra e não a não ser na sua pátria e na sua casa e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles meus queridos Cristo não chegou nesse mundo em um berço de ouro pelo contrário a família do rei era apenas uma família comum lá no interior da Galileia os próprios cidadãos de Nazaré se escandalizaram dele quem imaginaria que o filho do carpinteiro queria tanta sabedoria recuperaria tantos milagres quem imaginaria que de uma família tão conhecida pelos cidadãos daquela pequena cidade de Nazaré sairia aquele que iria ser o salvador ninguém conseguia imaginar uma coisa dessa por isso se escandalizaram dele Cristo foi desacreditado por conta da sua natureza humilde e por causa da incredulidade dos Nazarenos Jesus não pôde operar ali muitas maravilhas em João capítulo 1 versículo 46 abarteado versículo vemos que no início do ministério de Cristo ele foi até mesmo desprezado por ter vindo da cidade de Nazaré abarteado versículo 46 diz disse-lhe Natanael pode vir alguma coisa boa de Nazaré Jesus não tinha fama ele foi desacreditado pela sua autoridade vemos também aqui outra característica do rei o rei que foi rejeitado vamos voltar lá para 2 Samuel capítulo 7 versículo 14 2 Samuel 7 versículo 14 e nos diz assim eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho e se vier a transgredir castigaluei com vara de homens e com a soites de filhos de homens amados Cristo nunca pecou amém a vida nos garante que Cristo foi perfeito o único justo aqui neste versículo para não conquistar os irmãos essa porção de versículos é a aliança davídica e este versículo aqui o versículo 14 se refere a Salomão cujo sairia das entranhas de Davi e se ele viesse a transgredir seria punido mas Deus não apartaria suas misericórdias dele mas se Cristo nunca pecou o que esse versículo tem a ver com Cristo amados esse versículo tem a ver com Cristo porque ele foi feito transgressão por nós ele não transgrediu mas carregou as nossas transgressões vamos lá para Isaías capítulo 53 versículo 5 deixa o seu dedo aí em Samuel vamos voltar depois mas abre comigo Isaías 53 5 Isaías 53 5 mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz nos trava sobre ele e pelas suas pisadoras fomos sarados amados Cristo foi perfeito nele não havia pecado algum a descrição que foi dada por João Batista no início do seu ministério quando viu a Cristo cai como uma luva para demonstrar que Cristo foi perfeito eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João capítulo 1 versículo 29 na parte dele mas como havia aqui sido profetizado Isaías muitos anos atrás o Messias Jesus Cristo haveria de padecer e levar sobre si os nossos pecados as nossas transgressões nunca houve momento mais triste na história vermos o único o único justo porque a Bíblia diz não havia um justo nenhum sequer somente Cristo foi e aqui vem diz que Cristo foi punido por algo que não cometeu Cristo carregou sobre si algo que era nosso ele foi punido pelos nossos pecados pelas nossas transgressões algo que ele nunca cometeu e Cristo por amor de nós levou sobre si os nossos pecados o que levou o Senhor a sofrer uma agonia sobre-humana levou o Senhor a ser espancado morto e crucificado temos na passagem do Getsemane o nível de agonia extremo ao ponto de o nosso Senhor soar gotas de sangue vemos mais pra frente também ali nos evangelhos que Cristo foi crucificado quando a gente pensa em crucificação a gente lembra só ali da cruz Cristo foi pendurado na madeira mais outros dois ladrões mas quando olhamos na história a crucificação era algo selvagem eles espantavam brutalmente aquele que era condenado usavam chicotes com pedaços de pedra os ossos para que quando batessem e puxassem pudesse ser rasgado a carne cuspiram na cara do nosso Senhor colocaram nele uma coroa de espinhos ridicularizando esse é o reino de Deus então toma aqui uma coroa humilharam o nosso Senhor e infelizmente naquela época ele foi rejeitado mas ainda tem sido rejeitado nos dias de hoje vamos dar uma olhadinha lá em Lucas evangelho de Lucas capítulo 22 capítulo 22 versículos de 54 a 62 uma passagem muito conhecida por nós nos diz assim então prendendo levaram e o puseram em casa do somo sacerdote e Pedro guarde bem essa palavrinha seguiam de longe e havendo-se acendido o fogo no meio do pátio estando todos sentados assentou-se Pedro dentre eles e como certa criada vendo-o assentar assentado ao fogo pusesse os olhos nele e disse este também estava com ele porém ele levou dizendo mulher não conheço e um pouco tempo depois vendo o outro disse tu és também deles mas Pedro disse homem não sou e passada quase uma hora o outro afirmava dizendo também este verdadeiramente estava com ele pois também é Galileu e Pedro disse homem não sei o que dizes e logo pensando ele ainda falar o galo tentou e virando-se o senhor orou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do senhor como lhe havia dito antes que o galo cante hoje negarás três vezes e saindo Pedro para fora chorou amargamente é uma passagem que expresse melhor como Cristo foi e tem sido rejeitado temos aqui Pedro como disse lá no versículo 54 pediu para vocês guardarem essa palavrinha Pedro seguia Jesus de longe coisa que infelizmente muitos crentes hoje em dia acham que podem e que têm o direito de fazer de seguir o seu salvador de longe amados assim podemos ver como infelizmente muitos têm se afastado do senhor podemos ver que longe de Cristo não há alegria e muito menos o senhor tem sido glorificado infelizmente como podemos ter visto que pessoas têm tido suas vidas destruídas por estarem se afastando de Deus às vezes nós as questionamos e nós falamos não, está tudo bem está tudo ótimo Deus conhece meu coração amados longe de Deus não há alegria não há louvor ao nosso senhor estando longe de Cristo o versículo 62 nos diz e saindo Pedro para fora chorou amargamente não diz aqui que Pedro recosijou de alegria de ter visto o senhor ali sendo julgado ele chorou amargamente por ter negado o senhor temos rejeitado o senhor em nosso dia a dia com nossas atitudes ao invés de mostrarmos para o mundo lá fora o amor de Cristo infelizmente muitos crentes com suas atitudes têm mostrado o oposto têm mostrado que detestam o senhor muitos carregam em sua vida amargura ódio rancor falta de perdão amareza tantas coisas más pode isso agradar ao senhor pode isso louvar e bem dizer ao senhor pode uma pessoa com um coração tão pesado louvar ao senhor magnificado ao senhor não há maneira não há como infelizmente temos mostrado a este mundo que não amamos mas sim detestamos o senhor com tantas atitudes más que temos feito amados quando deixamos de anunciar a bem-aventurada esperança que nos é dita lá em título a bem-aventurada esperança que temos de aguardar o senhor Jesus Cristo para nos levar para si quando negamos de falar isso para as pessoas não glorificamos o senhor pois estamos levando pessoas a estarem mais longe ainda de Deus tantas vezes em nossos dias vemos pessoas blasfemando contra Deus blasfemando contra a igreja do senhor mas nós nos abstendemos ficamos longe ficamos quietinhos com essa briga não deixa eu falar Deus vai tratar Deus vai mas nós temos negado ao senhor com nossas atitudes de não nos impormos e não mostrarmos às pessoas que nós somos crentes que somos servos de Cristo Cristo ainda tem sido mentado nos dias de hoje mas um dia aquele que foi rejeitado e como a Bíblia diz lá em Isaías 53 versículo 2 ao 4 que era como raiz de terra seca não havia nele beleza e nem formosura para que o desejássemos ele era desprezado o mais rejeitado dentre os homens eram medidores de sofrimentos e que dele não fizeram caso algum mas um dia em breve o rei voltará para tomar o seu lugar de direito vamos voltar lá para 2 Samuel 7 2 Samuel 7 versículo 12 ao 16 a terceira característica que vemos nessa noite é que um dia o rei voltará para tomar o seu lugar de direito vejamos aqui em Samuel 7 12 ao 16 quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino e este edificará uma casa no meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho e se vier a transgredir castigá-lo-ei com vara de homens e com a soite de filhos de homens mas a minha benignidade não se apartará dele como a direita de Saúl a quem tirei de diante de ti porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre de diante de ti teu trono será firme para sempre irmãos mesmo que Jesus tenha padecido tudo o que a Bíblia nos diz e acredito que tenha padecido muito mais pois temos a descrição de como Cristo foi crucificado o processo mas sabemos que a selvageria dos homens mundanos é muito maior do que pode ter sido descrito ali e deixando para trás toda a sua glória e tendo vindo a este mundo tomando a forma de servo Cristo sofreu muito por não aceitar nada em troca para sofrer de uma maneira que ninguém nunca viu mas mesmo assim Jesus Cristo ainda é rei Isaías 33 17 nos diz e nos garante que o rei virá com toda a sua formosura vamos abrir em Isaías 33 17 Isaías 33 17 que versículo maravilhoso os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe amados que cena maravilhosa os teus olhos verão o rei na sua formosura amados Cristo se despediu dessa terra com tristeza com uma aparência indesejável tente imaginar uma pessoa machucada suja pedida uma aparência indesejável que você olharia e queria até estar longe de dar asco assim o Senhor se despediu dessa terra mas a Bíblia nos revela que um dia ao soar da trombeta o nosso Senhor o nosso Salvador o Deus Todo-Poderoso voltará com toda a sua formosura tente imaginar que cena maravilhosa o céu se abrindo e podemos contemplar poderemos contemplar o Senhor face a face poderemos ver as marcas que nos deram a vitória poderemos olhar para o nosso Salvador e agradecê-lo agradecê-lo não só por ter cuidado de nós como as irmãs disseram agradecer não só a Ele pela vida não só a Ele pela oportunidade de estarmos na igreja mas pela oportunidade de podermos entrarmos no céu pela oportunidade de podermos vê-lo face a face pois somos indignos nem mesmo os serafins como Isaías diz são dignos de ver a glória do Senhor vemos em Isaías perdão não me lembro a referência agora mas Isaías quando tem a visão do trono do Senhor ele vê os serafins com seus rostos com seus rostos tampados com seus pés tampados pois eles não não são dignos esses perfeitos que não conhecem o pecado nunca pecaram na sua vida não entendem não sabem o que é o pecado eles não são dignos de ver o Senhor e tal Santo 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 é o Senhor dos exércitos nós teremos o privilégio de olhar para aquele que é santo face a face viremos como um semblante alegre vitorioso pois agora não haverá mais nada que possa afligir o rei dos reis e ele virá também com glória aqui o versículo 21 de Isaías 33 nos diz isso mas ali o glorioso Senhor será para nós um rio será um lugar de rios e correntes largas barco nenhum de réu passará por ele nem navio grande navegará por ele também ele voltará trazendo justiça no versículo 22 que nos diz porque o Senhor é o nosso juiz o Senhor é o nosso legislador o Senhor é o nosso rei ele o salvará aquele que se despediu da pena com toda injustiça com o aparência indesejado voltará com glória com formosura e com justiça amém além disso isso não é o mais importante não é que ele vai trazer justiça que ele vai vir que ele vai fazer os seus inimigos murcharem com a flor o importante não é isso o importante é que vemos lá no Apocalipse 19 que o rei será exaltado para sempre vamos abrir lá em Apocalipse 19 Apocalipse 19 versículos de 1 a 6 vou ler para os amados pois o tempo voa e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus porque verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos e outra vez disseram aleluia e a fumaça dela sobe para todo sempre e os vinte e quatro anciãos e os quatro animais adorar perdão prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono dizendo amém aleluia e saiu uma voz do trono que dizia louvai ao nosso Deus vós todos os seus servos e vós que o temeis assim pequenos como grandes e ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trogonhos que dizia aleluia pois já o Senhor Deus todo poderoso reina quem dera pudéssemos compreender um pouco de como será da glória no céu sabemos que a vida nos revela várias coisas a vida nos revela um pouquinho de como será a adoração ela nos revela um pouquinho de como será todo o amor e a adoração que será na santa cidade lá nos céus mas quem nos dera pudéssemos compreender tudo como será perfeitamente tente imaginar todos os salvos de todo em todo o tempo que essa terra existiu todos os salvos reunidos em um só nome e em uma só voz louvando e adorando ao Senhor em espírito e em verdade tente imaginar podermos louvar ao Senhor verdadeiramente face a face o que fazemos aqui é louvor e glória para o nosso Senhor mas é uma preparação porque no céu louvaremos o Senhor verdadeiramente amados somos indignos somos indignos mas teremos essa grande oportunidade tente imaginar como será no céu como será a glória como será louvar o rei aquele que é o único digno de louvor oh amados que bom será quando esse dia chegar porque ele nunca acabará a nossa mente é muito finita não conseguimos compreender o que é uma eternidade não conseguimos compreender o que é pra sempre quando vamos estudar as características de Deus nos deparemos com uma das maiores dificuldades não é difícil entender que Deus é justo não é difícil entender que o Senhor é verdadeiro que Ele é maravilhoso e tantas outras características que nosso Deus tem mas uma das maiores dificuldades que temos para entender é que Ele é eterno nossa mente é muito limitada para entender que é uma eternidade e passaremos ela toda a eternidade para sempre ao lado do nosso Senhor nada poderá nos tirar de lá nada poderá nos tirar das mãos do Senhor nada poderá atrapalhar o louvor e a adoração ao rei aquele que um dia foi humilhado mas será exaltado para toda a eternidade oh aleluia como será ver o rosto daquele de quem se empregou por nós daquele que mesmo sendo Deus se humilhou para nos alcançar você ganha nada em troca Cristo tinha glória tinha riqueza tinha poder Ele veio sofreu morreu e voltou para a glória Ele não ganhou nada em troca mas escolheu nos amar com um amor tão grande que bom será quando esse dia chegar pois agradeceremos ao Senhor de todo nosso coração e face a face pelo seu amor amor que não dá para ser compendido louvaremos ao Senhor pelo seu poder pela sua majestade louvaremos para Ele por toda a eternidade e eu leio 2 Samuel 7 de 8 a 16 mais uma vez e já estou encerrando 2 Samuel 7 de 8 a 16 agora pois assim dirá o saldo servo da vida assim diz o Senhor dos exércitos eu te tomei da malhada e te traz as ovelhas para que fosse soberano sobre para que fosse o soberano sobre o meu povo sobre Israel eu fui contigo por onde quer que fosse e destruí aqueles inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra e prepararei lugar para o meu povo para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes e desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel a ti porém te dei descanso de todos os teus inimigos também o Senhor te faz saber de para a casa e quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais então farei levantar depois de ti um bem e a tua descendência o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o seu trono o trono do seu reino para sempre eu lhe serei por pai e ele lhe será por filho e se vier a transgredir castigá-lo-ei com várias de homens e com açoites de filhos de homens mas a minha benignidade não se apartará dele como a tirei de Saul a quem tirei de diante de ti amém porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti teu trono será firme para sempre amados que bênção é saber que no fim da história tudo acabará bem que bom saber que mesmo Cristo teve sofrer do tudo o que ele sofreu tendo uma vida humilde sendo nostreizado pelo seu próprio corpo cidadão da sua própria cidade tendo sido rejeitado no passado e no presente que bom saber que ele virá na glória para nos buscar sabemos que temos aflições nessa terra sabemos que o Senhor está próximo a retornar muitos procuram sinais de céus sinais da terra outros com tanta curiosidade de saber coisas questões dessa vida é importante estudar sabemos as coisas tantos querem saber quem vai ser o anticristo ou buscam saber como os israelitas como os judeus reconstruirão o templo mas esse não deve ser o nosso foco o nosso foco é saber que adoraremos o dono do tabernáculo o dono do templo e que não viveremos a tribulação nós saberemos quem vai ser o anticristo então precisamos perder uma gota de sono um minuto um minuto de sono em pensar como como seria se nós fossemos sofrer a tribulação não precisamos perder um minuto de sono pensando nas aflições dessa vida porque a vida nos garante que o Senhor o rei dos reis voltará para tomar o seu lugar de direito ele nos levará para si amados que possamos amar mais ao Senhor e fazer o nosso melhor aqui nessa terra porque aqui é o treinamento lá louvaremos e serviramos ao Senhor para sempre que possamos fazer aqui que possamos servir o Senhor aqui com intensidade seja louvando e glorificando ao Senhor em alta voz pelas suas grandezas e pelas suas maravilhas seja compartilhando o amor de Deus compartilhando da vida e grande e boa esperança que temos para os outros para que assim possamos esplandecer pelo menos um pouquinho da luz do nosso Senhor neste mundo e para que nos preparemos para o louvor e a adoração perfeita que virá no céu bendito seja o nome do Senhor Amém